CIRCU SOLÊM Um patrocinio de Extra Dry Traz para vocês Vai que Cares! Vai que Cares! Gostava de palmas, Colgasm! Cáline, aumente um pouco ! Mas não... O que você tem mais? O que é isso mesmo? Você está hoje em 3 de julho? É lá, não faz parte de julho. É isso mesmo. O que é isso mesmo? 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 É isso mesmo? O que 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 é isso mesmo? Olha o que eu quero! Parece que eu sou uma marina de pulo! Tá pronto? Uau! Uau! Bravo! Vai, Ana Batafogo! Uau! Levanta ela, dá pra ver! Grito animado! Estou muito bem! Bora, agora vai! E aí é o momento! Olha o pé! Olha só o pé dele! Parece que eu posso fazer coisa! Eu vou ficar trilhando aqui, cara! Parou! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou a suíto mais tu.